Música Oferecimento Estúdio de Beleza Grace Rodrigues Você merece o melhor Avenida Floriano Peixoto no Centro de Patos Terça-feira dia 6 de outubro Vamos meditar hoje o Evangelho de São Lucas no capítulo 10 Versículos 38 a 42 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus entrou num povoado E certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor E escutava sua palavra Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres Ela aproximou-se e disse Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar O Senhor, porém, lhe respondeu Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas Porém, uma só coisa é necessária Maria escolheu a melhor parte E esta não lhe será tirada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas No entanto, uma só é necessária Hoje, como em cada dia, podemos aprender do Evangelho Jesus, convidado na casa de Betânia Dar-nos uma lição de humanidade Ele que amava as pessoas Deixa-se amar Porque as duas coisas são importantes Respeitar as demonstrações de afeto de Deus e dos outros Seria um erro grave de consequências nefastas para a santidade Marta ou Maria Mas por que confrontar aquelas que tanto se queriam E que tanto queriam a Deus? Jesus amava Marta e Maria e o seu irmão Lázaro E ama-nos a cada um de nós No caminho da santidade, não há duas almas iguais Todos procuramos amar a Deus Mas com estilo e personalidades próprias Sem imitar ninguém O nosso modelo está em Cristo e na Virgem Maria Incomoda-nos a maneira como os outros relacionam com Deus? Tentemos aprender de sua piedade pessoal Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha no serviço? Manda, pois, que ela me venha ajudar Servir os outros por amor a Deus É uma honra, não uma carga Servimos com alegria Como a virgem a sua prima Santa Isabel Ou nas bodas de Caná Ou como Jesus o lava pés na última ceia Marta, Marta Tu te preocupas e andas agitado com muitas coisas No entanto, uma só é necessária Não percamos a paz nem o bom humor E para isso, cuidemos a presença de Deus Ficai a saber, escondido Nas situações mais comuns Há um quer de santo, de divino Que toca a cada um de nós Ou sabemos encontrar o Senhor Jesus Na nossa vida corrente Ou nunca o encontraremos Maria escolheu a melhor parte E essa não lhe será tirada Insiste o versículo 42 Deus quer nos felizes Que a nossa Mãe do Céu nos ajude A experimentar a alegria da entrega Assim podemos compreender As duas irmãs escolheram Jesus Acolheram em sua vida, em seu coração Querem servir bem a Jesus Só que de modos diferentes Uma podemos até dizer pela escuta atenta Maria, não se preocupa Senta-se aos pés de Jesus Como discípulos no Oriente Se sentava aos pés de seu mestre Marta repreende Maria Jesus a defende Para ele basta pouca coisa Marta passa a imagem Daquela mulher trabalhadora Dona de casa Que tem prazer em receber as visitas E acolhê-las Desmanchando-se em cortesias É a típica mãezona Das nossas cidades interioranas As casas dessas senhoras São impecáveis Em matéria de limpeza e organização Os enfeites na geladeira Na estante da sala Nas paredes A comida deliciosa Feita na hora e servida Até a visita dizer Que não aguenta mais comer Só quem visita uma casa Que tem uma Marta Sabe o que é ser bem acolhido A alegria De mulheres assim É ver que a sua ilustre visita Se sente bem em sua casa Esse é o maior prazer Que ela pode sentir Mas esta atitude Não basta para Jesus Acabamos de ouvir Como no Evangelho Quando Marta pede Que Jesus mande sua irmã Maria ajudá-la É bem provável Que Jesus tenha dado Aquele sorriso Acolhidor Para Marta E as suas palavras Devem ter sido bem mais Amenas Do que as escritas Por Lucas Jesus deve ter dito Com sorriso Ô Marta Por que te preocupas Com tanto? Isso que você está fazendo É importante Mas você pode deixar Para fazer Doutra hora Agora é hora De poderes De perderes o tempo Comigo Dar tempo A mim Maria escolheu A melhor parte Não a recrimine Mais tarde Ela vai lhe ajudar Por enquanto Sente aqui Conosco E Marta Deve ter percebido Que de fato Estava deixando Passar Uma oportunidade Rara De receber Os ensinamentos Do Mestre Jesus E deve ter sentado Para ouvi-la Santo Agostinho Vê nessas duas mulheres Nessas duas atitudes A maneira da igreja Rezar Uma de forma mais Prática Outra mais de forma Contemplativa E ambas formam A grande comunidade De fé Pelo seu jeito Oração Mais ação A todos Feliz e abençoado dia O estúdio Grace Rodrigues É um espaço Completo Voltado para a beleza Com profissionais Qualificadas E prontas Para lhe atender Todos os serviços De cabelo Hidratação Mechas Escova Corte Sobrancelha Maquiagem E manicure Em um só lugar Você merece O melhor Estúdio de beleza Grace Rodrigues Ligue Agende o seu horário E deixe sua beleza Sempre em destaque Avenida Floriano Peixoto No centro de Papos Telefone 99635 4341